Primeiramente, pessoal, boa tarde, meus amores. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Crata. É oi, Ciará. Porque aqui é a Crateuense. Tá a raiz aqui, tá? Não é porque eu tô na Itália que eu não vou negar as minhas origens, não. Porque eu tenho orgulho de dizer, sou de Crata, é oi, Ciará. Cidade linda, cidade maravilhosa, gente. Vocês sabem, né? Como eu tô aqui na Itália, tá? Tô postando várias histórias onde eu passo. Então, uma seguidora minha, não só uma, várias, tá? Mas aqui eu vou citar só uma. Me deu uma sugestão de tema de vídeo. E hoje eu quero agradecer a ela, porque ela é maravilhosa. Me deu duas sugestões de tema de vídeo. E sim, meu amor, vou fazer esse tema de vídeo, tá? Por edicação sua, minha linda. Eu vou deixar aqui a foto dela agradecendo. Exato momento eu esqueci, né? Porque eu falo com muita gente no directs. Mas eu vou deixar aqui a fotinha. Então, pessoal, eu vou esclarecer aqui, tá? A primeira curiosidade dessa seguidora maravilhosa, que já me deu dois temas de vídeo pra me fazer aqui na Itália. E o primeiro foi esse, né? Esclarecer as curiosidades de vocês que me chamam no directs. Essa menina me perguntou, Cláudia, eu tenho curiosidade de saber como é que eles... Tem academia aí? Tem, gente, tem academia aqui na Itália. Só que é diferente, né? Porque nós brasileiros, nós somos mulher. Eu tô dizendo por mim, né? Vê se tem um macacãozinho, bota um tênizinho e vou malhar. Aqui é totalmente diferente. É com brusa, sim, tá? Calça térmica, tá? Que eles têm aqui pra ir justamente pra fazer a malhação, né? Dei lá. E as caminhadas. E todo lugar, pessoal. Na academia, tá? Tem aquecedor. Em restaurante, tudo tem aquecedor aqui. Nas casas, tudo, tudo, tá? Aqui não tem esse negócio, não. Porque se não tivesse aquecedor, a gente tinha que aguentar isso, não. Porque tem dia aqui que tá um grau, dois graus, três graus. Tipo, hoje tá três graus, tá? Temperatura hoje tá três graus. E assim, esse malha é normal, gente. É normal. Só muda o vestimento da roupa. Que não é no Brasil, um bó com shorts em fino, uma brusa, uma regada e vai malhar. E aqui eles não podem fazer isso, né? Porque além... Porque tem aquecedor. Não, o aquecedor, ele ajuda, mas não, como é que se diz... Só ameniza um pouquinho o frio, né? Mas não deixa de ser frio, entendeu? E o que eu achei também mais engraçado, que aqui a gente não soa. Eu dei o dia que eu cheguei aqui, eu não sei o que é. Toda curiosidade, tá? Que me perguntaram, uma seguidora minha, né? Me perguntou, Cláudia, como é que você tá lidando aí com banho? Gente, eu tomava dois banhos por dia assim que eu cheguei. Porque quando eu cheguei, não tava muito frio. Tava 10 graus, agora não. Agora tá 3 graus. Então, o que eu tô fazendo? Eu tomo um banho por dia. E o resto do dia eu faço o bidê. O que é bidê, gente? Bidê, vocês sabem. Eu só me aceio aqui, porque é super normal, tá? As pessoas fazerem bidê aqui. É apto de todo italiano, tá? Fazer bidê. Aí, pessoal, já tô dizendo pra vocês o que é bidê. Bidê é vocês... Só se assiar, entendeu? Só se parte íntima. Eu não tinha esse hábito. Toda vida eu tomava três banhos aí no Brasil. Mas aqui não tem necessidade de eu tomar três banhos no Brasil, entendeu? Como não tem ninguém pra me cheirar e nem dormir. Mas eu só tô tomando o banho e pronto. E o resto eu faço o bidê. Então, gente, já esclareci a segunda curiosidade dessa minha seguidora maravilhosa. Tá, gente? E a terceira curiosidade é porque uma seguidora me diz assim... Claudê, por que que você diz que é seis horas da noite, sete horas da noite e o dia tá claro? Sim, gente. Aqui só escurece a partir de nove horas da noite, tá? E quando tá no verão, aqui só escurece a partir de dez horas da noite. Quando eu cheguei, eu não sabia dessa, né, gente? Por isso que eu tô fazendo tema aqui pra ajudar você, caso você já tá se planejando vir conhecer a Europa. Então, eu perguntei, Joyce, sete horas da noite. É sete horas da noite, mas tu tem certeza? Mas tenho. Aí foi que eu fui me adaptar. Mas é um pouquinho esquisito? É. Mas eu acho legal, tá? Eu acho super legal, gente, gravar as histórias assim... É oito horas da noite! E as pessoas mandando directs. Não é, mulher, tá de dia. Não, gente, tá de noite aqui. Vai pesquisar bem, minha filha, no Google. Tudo bem é Google, né? Então, é isso aí, meu amor. A curiosidade de uma seguidora minha que me perguntou, tá? Vou esclarecer aqui, tá, gente? Pessoal, esse funso horário, muitas pessoas que saem do Brasil pra vir pra Europa sofrem muito. Eu não tive esse problema. Graças a Deus, tá? Eu me adaptei super rápido o horário, tá? Eu tive até conversando com outra brasileira. Ela disse que foi uns cinco a seis dias pra se adaptar, tá? Porque é totalmente diferente. Quando vocês estão aí dormindo, a gente já tá se levantando, já tá acordado, já ter feito um monte de coisa. Então, eu me adaptei muito rápido, tá? Eu fiquei muito surpreendida. Nem a Joyce, não foi, Joyce? Foi, sim. Nem a Joyce não se adaptou tão rápido e eu me adaptei. Me adaptei, Joyce? Se eu tivesse aqui só, vocês não iam acreditar. Mas ainda bem que eu tô aqui na casa de Joyce. Joyce é minha testemunha, como eu não tô mentindo. Eu me adaptei muito fácil aqui. Os funs horários, hora de dormir, hora de se acordar. A única coisa que eu tive dificuldade foi na comida, que eu ia comer cinco horas da tarde aqui. Aqui eu ia comer cinco horas da tarde. Só isso. Eu fui na hora de refeição que eu não sentia fome e nem sede. Mas do sono, me adaptei super rápido. Até eu digo, meu Deus, eu acho que eu era da Itália. E fizeram o favor de me deixar lá em Crateuís. Graças a Deus, né? Porque eu amo a minha cidade. Então, foi só... Pra mim, eu não tive problema. Mas muitos brasileiros têm problemas, sim, quando vêm só no funs horário. E eu me adaptei muito rápido, gente. Porque eu sou assim, gente. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu... Aonde eu chego, eu ando até rápido. Faço amizade rápido com as pessoas. Graças a Deus, aonde eu chego, eu encontro pessoas boas, pessoas maravilhosas. E aí? A quinta curiosidade, tá? De uma seguidora que me perguntou lá no direct. Perguntou como foi que eu fiz pra vir pra Itália. Gente, de primeiro passo, tirei meu passaporte, tá? E segundo passo, comprei minha passagem. Eu recomendo vocês comprar por a ETAP, tá? Porque a ETAP é muito maravilhosa. Não tem muita conexão. Só tem uma conexão, porque é obrigatório da gente parar em Lisboa. Em Lisboa, a gente ir pra Ufanga, tá? A Ufanga, eu vou lá, eu sei bem sério. Pra imigração. Pronto. E você não vai comprar passagem pra ter vários de conexão, não. Que é cansativo, às vezes você até perde o voo, tá? E eu tinha também, né? Uma carta convite da minha amiga, da Joyce, pra poder ficar na casa dela aqui, tá? Que tem que ter. E também me falei, mostrei também o papel, a minha rota toda de gravação de vídeo aqui na Europa. E quando eu disse que tava vindo, né? Que eu mostrei o papel, que eu disse, ah, é o YouTube, YouTube? Eu disse, sim, sim. Que ela disse assim, posso ver o seu canal? É, posso ver seu canal? Me dê o nome do seu canal? Eu escrevi, né? No papel, passei, que é de baixo, passei. Ela foi lá com o celular dela, tá? Pesquisou, Claudemartiz apareceu. Ela viu meus vídeos e tudo. Aí ela disse, ok. Aí ela me perguntou quais eram os hotéis que eu tava, tinha reservado. Aí eu disse que tinha reservado três hotéis. E realmente eu reservei três hotéis, né? Que era em Arona, Milã e Veneza. Esses três hotéis. Tudo, tudo legalzinho. Eles viram, né? A reserva e tudo, mostrei. Beleza, ela deu caramba, eu passei. Mas, gente, eu vi pessoas que não foram aprovadas. Vi pessoas que foram deportadas. Eu fiquei assim, meu Deus. Antes de mim foi uma menina, né? Que foi deportada da Islândia. Ela foi deportada. Não sei o que aconteceu, mas ela não conseguiu entrar, entendeu? E eu já fiquei aquele medinho. Meu Deus, eu vou ser deportada. Ah, direto pra Fortaleza. É o meu pensamento. Mas não, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. Gente, pra entrar aqui na Itália, eu sempre falo. Aqui, se você não tiver uma quantia X de euro, você não entra. Entra, tá? Não entra. De jeito nenhum. Você tem que ter na faixa de 10 mil reais. Se você for passar 15 dias. Se seu dinheiro for menos, eles não deixam você entrar. Por mais que você tenha passagem, entendeu? De ida e de volta. Ah, e o seguro viagem é obrigatório, tá, pessoal? Agora, se você não tiver o seguro viagem, é negado a sua entrada. Então, relembrando aqui, tá? Que você vai precisar do seu passaporte, passageira de volta, reserva de hotéis, seguro viagem, tá? Que é mais importante pra você entrar. Pra eles não negar seu visto, tá certo? E ser natural e pronto, né, gente? Gente, e por favor, tenta não levar muitas coisas, que é proibido, que você perde muita coisa, tá? Eu, uma mina que vinha do Brasil, ela vinha levando umas coisas e as coisas ficou lá. Joga no lixo mesmo, então nem aí, gente. Só faz, não vai, pei, pei lixo e você não pode nem questionar. Então, ajeita as bagagens normal, verifica o que pode levar dentro da bagagem ou não. E assim, gente. E eu vou ficar por aqui, tá? Espero que você tenha gostado um pouquinho do esclarecimento, né, dessas dúvidas, tá? E vai ter mais vídeo aqui, viu, gente? Conto com o apoio de vocês, tá? Pra vocês dar aquele like maravilhoso. Aqui é o coração, né? Dá aquele coraçãozinho, gente. E deixa o comentário, pessoal. Deixa aqui o tema de vídeo que você quer que eu faça aqui na Itália. Beijo maravilhoso, meus amores! Até o próximo vídeo! Tchau!